Enxame de abelhas em posse no centro da cidade. Olha como é que tá. Pode soltar, vai lá. Nós recebemos aí uma reclamação em vídeo, né, daqui na rua Alfredo Guedes, desse poste aqui que tá com um pequeno enxu de abelha. Então aí tá perigoso pros pedestres que passam por aqui, até pros moradores ou pessoas que trabalham aqui por perto e fazem esse caminho aqui. Então a gente vai entrar em contato com os órgãos responsáveis pra tomar uma atitude sobre isso daí, porque é bem perigoso pra quem passa aqui perto. É bem perigoso pra quem passa perto com toda certeza, né? Dá uma olhada nisso aí, gente. Bem ali embaixo, ó, a pessoa tá passando criança, né? E essa abelha é aquela que é perigosa. Quem é alérgico corre risco até de vida, viu? Nós mandamos então aí essa demanda, né, até a prefeitura. Eu creio que aí, não sei se a questão é a própria CPFL ou o Corpo de Bombeiros. A gente sabe qual que é o tamanho desse enxu, né, desse enxame, aliás, né, ali no poste, na área central de Piracicaba. Qual que é o nome da rua? D'Alferes, né? D'Alferes, né? Olha só, gente, olha a quantidade de abelha que sai. Meu Deus do céu. Muita abelha, né? Nós entramos em contato, estamos aguardando a resposta, né, que acho que no caso é o Corpo de Bombeiros. Eu acho que é o Corpo de Bombeiros que tem que ir, né, e retirar, ou um apiário. A pessoa vai lá, ela leva, né, leva aquelas gradezinhas, né, do apiário para retirar aí, retirar as abelhas, da única maneira, né? Elas estão ali se adaptando à área urbana, né? Quer dizer, coisa que a gente não via há tempo atrás, porém agora a gente ia ver poste, né, galho de árvore, calha de casa, é um perigo, né? Tchau, tchau.